A história da mangueira, como tudo começou. Oi, pessoal. Olá, vamos ver o vídeo de novo. Oi, pessoal. Eu vou transformar. Minha mãe tinha proibido delas regarem o jardim. O que aconteceu? Estão regando o jardim. Olha lá, véi. E aí, com a escada. Aqui. 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 Cuidado aí, Titi. Você está bem pertinho da queda aqui. Vou mais pra dentro. Essa precisa sentir bastante. Oi, pessoal. Nós estamos regando as plantas do nosso jardim. Olha que linda essa planta. Essa planta a gente rega bastante pra ficar a altura do espaço. E não vão jogar em mim, hein? Cuidado aí, Titi. E aí, Titi. E aí, Titi, sai daí de perto. Titi, cuidado aí. E aí, Sofia. Vai por lá, Sofia. Vai por lá. Vai por fora. Ele não vai me molhar. Vai me molhar. Vai me molhar, assim. Vai me molhar, sim. Tá, agora vem regar pra cá, ó. Ó, cuidado aí, Titi. Não anda de costas. Titi. Titi. Aí. Não, que tá preso ali, ó. Titi, você tá preso. Aí não precisa, Sofia. Aí tá cheio. O papai já encheu. Vem aqui nessas aqui, ó. Cuidado. Cuidado eu aqui. Ei, cuidado, Sofia. Cuidado eu. Não, ei, não. Essas duas, viu. Ai, ei, não. Pra lá agora, pra lá, ó. Pra cá. Bem-vindo pra cá. Ei. Ei, tá vindo pra mim. Meu senhor. Que loucura. Ei, Sofia, você tá molhando. Molhou, Titi? É, tô aqui. E aí, senhoritas, vamos parar? Não. Vamos parar? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô jogando água na cequinha. Olha ali, ó. Precisa contar. Ai, meu Deus. Essas duas sapequinhas. Ei, vamos parar. Já deu. Não. Sofia, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Não vão se molhar. Ei, olha eu aqui. Tá bom, deu, 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 Sofia. O gramado não. Porque senão depois vocês não podem brincar. Eu vou fechar aqui a coisa, pessoal. Vou fechar. Já deu o tempo. Já deu o tempo. Não, não, não. Senão eu vou te molhar. Ei. Não, não, não. Não vem molhar, não. Ei, não vem molhar, não, Sofia. Titi, não. Não, 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 não. Ei, para, pessoal. Ei, não. Não, aqui não pode. Olha, aí tem formiga. Cuidado. É isso que a gente quer olhar. Tá, vamos para lá agora. Vamos para lá. Quase que é o seu lugar. 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 Ah meu Deus, tá bom, tá bom, você tá fazendo mais sujeira do que outra coisa. Vou ficar aqui pra não ser molhado, pessoal. Ei, não, 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 Sofia. Olha aqui ó, olha onde que ela jogou água, olha onde tá meu pé e ela jogou água até aqui ó. Ai meu Deus, eu sei ter que ficar longe, viu? Bom, vamos desligar agora. Desligar, vai lá, desliga ali Sofia. Vou chamar a mãe então. Titi, sai daí, você vai se molhar. Vixi, isso vai dar besteira, pessoal. Deu Sofia, para, chega. Eita, não. Deus Sofia, o que você quer aí? Chega, 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 chega. Eu desisto, pessoal. Estão lá. Ah meu Deus, vamos desligar? Ei, vamos desligar? Tchau. 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 Obrigado.